Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba E nesse vídeo aqui eu vou te dar dicas do concerto do primeiro movimento Do concerto em Lá Menor de Vivaldi que está no método Suzuki volume 4 Bom, vamos lá então, antes de começar não se esquece, se inscreve no canal Clicando aqui do lado nesse símbolo vermelho, tá bom? Bom, ativando as notificações para você receber sempre que tiver vídeo novo, certo? Toda segunda e quinta tem vídeo novo e às vezes a gente faz uma live, bota um vídeo novo aí Avisando de algum curso que vai sair, de alguma novidade, enfim, tá? E não se esquece, me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, tá bom? Lá no Instagram às vezes tem sorteio rolando, tem dicas através dos stories Responda as perguntas do pessoal, abra a caixinha lá para perguntas, ok? Então, me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander E vamos agora para as dicas do primeiro movimento do concerto em Lá Menor de Vivaldi Que está no livro 4 do Suzuki, da última edição, ok? Se você não tem a última edição, não vem falar para mim que Ah, não tem essa nota, não tem aquela nota Você tem que comprar essa edição, você tem que estar usando essa última edição A edição é a que eu tenho, ok? Se você tem ou está estudando o concerto em Lá Menor de Vivaldi Que você pegou a partitura em outro lugar, que é Urtex, sei lá Qual é a edição que você está usando? Talvez alguns solos que tem aqui no método Suzuki Não são iguais aos que você tem aí, ok? Então, por isso que pode ser que seja diferente A edição do método Suzuki é um arranjo desse T-Natchez Que tem Natchez, não sei o nome direito, não sei quem é, tá bom? Que tem esses solos aqui escritos Não é a original do Vivaldi Falou? Então vamos lá Primeira coisa, gente É o danado do tracinho que aparece aí, né? E aí, eu já falei disso lá no meu Instagram Já surgiu essa dúvida E aí tem gente que toca isso assim, né? O tracinho é para articular a nota, ok? Então o tracinho articula a nota Então, o que é articula, Ricardo? Não é o estacato, não é... Não, tá bom? Articular, imagina assim, uma mangueira Ela não é articulada, então ela é toda mole, né? O nosso braço, ó Tem articulação aqui Tem articulação aqui no ombro Aqui, né? Aqui no punho Depois nos dedos tem as falanges Então essas são as articulações Então articulado vai ficar Tá bom? Aqui você tem que crescer, né? Vou te dar uma dica para você crescer E dar um sentido aqui Uma semifras, né? Como é que a gente faz o forte e o piano? Bom, antes de falar disso Eu quero te dizer uma coisa Em alguns pontos aqui nesse conserto Nós vamos estar tocando Na ponta, mais para a região da ponta do arco Vão ser aqueles trechos que está escrito Dolce, né? Dolce Aqueles trechos A gente quer um timbre diferente, tá bom? E aí nós vamos um pouquinho mais para a ponta do arco Certo? O resto Tudo tem que estar dentro do quadrado Se você não sabe o que é o quadrado Procura aqui no canal Vou tentar deixar o link aqui Tá? Preciso lembrar de deixar o link aqui para você Que eu falo sobre o quadrado Sobre ponto de contato Sobre ponto de equilíbrio Você precisa assistir esses vídeos antes Para poder tocar isso aqui Se você não está entendendo o que eu estou falando Tá bom? Para fazer piano e forte Isso tem muito no Vivaldi, né? Sempre que repete duas partes iguais A primeira você vai fazer forte A segunda piano Então que nem aqui no compasso 7 para o 8 Você vai usar mais arco no forte E vai usar menos arco no piano Tá bom? Assim já vai soar bem legal a dinâmica para você Bom, vou falar dos solos aqui Que aí tudo Todos os tutes se resumem nisso Nessa direção, né? Cuidado lá na primeira parte Esqueci de falar, né? Muita gente faz Você tem que entender que a direção, né? Isso aqui na verdade eu ensino Eu ensino dentro do método suzu Quando você chegou aqui Eu não preciso mais estar falando disso Você está sabendo fazer, né? Mas cuidado porque você tem que pensar Nessas notas aqui Todo mundo faz Você tem que pensar que é Tá, 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 tá Tá, 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 tá E não Tá, 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 tá Você entende o que eu falo? Não é Tá, não é? Tá, 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 tá Tá, tá, tá Não é Tá, tá, tá Tá, tá, tá Ele vai Doce lá Doce lá Doce lá E não Lá Doce lá Doce não Doce lá Doce lá Ele sai do do pra chegar no lá Nesses trechinhos que tem esse desenho Essa célula rítmica Ok? Espero que você tenha entendido Bom, depois o solo, né? Que nem aqui, né? Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá bom? É sempre Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Esse é o motivo, tá bom? Esse é o que tem que acontecer Aí todo finalzinho de solo Praticamente quase todos Vai ter essa finalização Esse motivo aqui, ó Só as últimas três colcheias Dali que são Martelato, tá bom? Então, ó É mais grudadinho na corda, tá bom? Essas que são martelato Elas são mais grudadas na corda O arco dá aquela mastigadinha Ok? Depois Aí aqui é tute Tá bom? Bom, aí no segundo tute Desculpa No segundo solo, então Aí ele vai ter aquela parte Que é mais rapidinha, né? Como trocar isso devagar Decorar cada compasso Pra conseguir fazer esse acento O que tem que soar, né? Isso aqui é só um complemento O que a gente tem que escutar é Tá bom? As notas principais São a cabeça De cada quatro grupos de colcheia Tá ok? Usa pouquinho arco E naquela que você vai ter o acento Você usa mais Mais velocidade Para fazer ela Então, ó Tá bom? Usa E vai soar esse efeito Na hora de tocar E vai ficar bem legal Aí aqui agora Nós temos uma mudança de posição, né? E aí ele tá escrito Largamente Tá bom? É pra não soar Certo? Pra não soar isso Você tem que ir mais Pra ponta do arco Pra fazer isso, ó Certo? E aí pensa o seguinte Todo mundo faz errado isso Todo mundo pensa Que tem que tocar A direção assim Por exemplo Mi Do ré mi Fá sol lá Não Tá ao contrário A semifrase é o sentido A direção da música Começa na semicolcheia E acaba na colcheia Então presta atenção Quando ele fez a Tá bom? Ela começa na primeira semicolcheia E acaba na próxima colcheia Que tá no próximo compasso Ou no próximo tempo Lá na frente, né? Então agora Vou fazer sem parar, ó Opa, desculpa Me perdi Tava tocando decório E fui querer ler Você pode ver que sempre ela tem um tracinho Essa colcheia que é Ela tem um tracinho Então é nela que você tem que chegar Tá bom? Aí eu já vou pular esses tutes Que tem todas as mesmas ideias Que eu já falei lá atrás Na primeira parte do começo Ok? E vou direto com o passo 42 Onde ele faz Lembra que eu falei Que a gente vai pra ponta? Tudo tá aqui no começo, né? Ponta Por que ponta? A gente vai ter esse som doce Esse som dolce Que tá pedindo ali Ok? Ele muda, né? Muda o timbre, né? Então Então Música Aqui o detalhe especial, faça isso e você vai mudar a cara do seu concerto E quem escutar tocar vai falar, caramba esse cara sabe o que ele está fazendo Um detalhe, um detalhe impressionante que vai acontecer Quando você for fazer aqui Você tem que pensar Você tem que pensar assim Essas três colcheias do final de cada direção que está acontecendo Dessas semifrasas Tem que ser E todo mundo faz o contrário Todo mundo, todos os alunos fazem o contrário Todo mundo faz Não, não faça isso, tá bom? Então aí você pode dar esse sentido Mesma coisa no compasso quando começa o 48, na cruz de 48 Ele faz Pode ver que tem um acento na primeira nota Todo mundo faz isso ao contrário Isso é treino Não adianta você fazer uma vez, acertei, legal Não, tem que fazer todo dia, dez vezes, cada trecho desse Acertando para você adquirir a habilidade de quando chegar nesse trecho Para você conseguir acertar E aí a gente vai para o solo Que é a parte mais difícil Aqui desse arranjo Que tem no livro 4 do Suzuki Eu acho que é a mais difícil É difícil de decorar Tá? É difícil de fazer Como estudar, Ricardo? Devagar Primeira coisa É entender as notas E a afinação Depois a arcada Tudo tem que estar dentro do quadrado Tá bom? Dentro do quadrado Se não tiver, esquece Vai tocar mal Eu já estou te adiantando isso Ok? E aí vai chegar lá Você está percebendo que eu uso sempre um tantinho assim de arco para fazer isso? Vou fazer de novo É um tantinho de nada de arco Quando que eu uso mais? Nessas transições A cada dois compassos Ele faz E aí tem um crescendo E já diminui de novo Então eu faço Já estuda com o arco no quadrado Já estuda com um pouquinho de arco E estuda muito a afinação desse trecho Que é muito difícil As ligaduras também E os assentos que tem Fazem todo sentido para você tocar bem Não é só tocar as notas Você tem que tocar o que está escrito com música Fazendo música Tá bom? E aí o último solo Ele vai pedir dout de novo Por isso a gente vai de novo lá para a região de cima aqui do arco Tá bom? Presta atenção então Quando que faz E aí já é o toot? Tá bom? Então cuidado com essas dicas Presta atenção Assiste uma vez esse vídeo E acho que você sabe Conhecimento Não é habilidade Você precisa desenvolver a habilidade A habilidade é você Praticar 10 mil vezes Tá bom? Senão você não vai desenvolver a habilidade Você só vai ter o conhecimento Combinado? Muito obrigado Segue lá no Instagram Comenta aqui o que você achou E os resultados que você conseguiu mudar nesse conserto aqui Estudando através destas dicas Compartilha com todo mundo que você puder Me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas Obrigado e até o próximo vídeo